Boa noite, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Espero que esteja tudo pronto para ouvir sua dose de histórias paranormais, de experiências inexplicáveis e de eventos além do natural que preparamos para você hoje. Lembre-se que essas histórias são feitas para ser ouvidas à noite, então é hora de apagar a luz, pegar seu fone de ouvido e já deixar preparado seu café, porque você está prestes a escutar sussurros noturnos. A noiva fantasma de Forquim é um espírito que assombra uma estrada na entrada do distrito de Forquim, localizado no município de Mariana, em Minas Gerais. De acordo com a lenda, o famoso entre os motoristas e moradores da região, na década de 70, na entrada do distrito de Forquim, 28 quilômetros de Mariana, próximo ao trevo da comunidade, que também é conhecida como em uma curva da morte, ocorreu um acidente de ônibus, no qual uma noiva e mais dez passageiros faleceram. Porém, dizem que quando uma caminhonete saiu de Mariana para buscar os corpos em Forquim, os corpos foram transferidos para uma praça de Minas Gerais, entre as duas igrejas de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora de Carlo. Alguns pertences das vítimas foram retirados e a aliança da noiva falecida se perdeu. Não se sabe ao certo se a aliança se perdeu no trajeto entre Forquim e Mariana, ou se foi roubada. Mas uma coisa certa, desde então, seu espírito assombra o local, aparecendo na beira da estrada e dando sinal aos carros e ônibus, como muitas outras assombrações. Ela desaparece algum tempo depois de entrar no veículo, deixando o motorista e os outros que porventura estiverem no mesmo veículo, apavorados. Segundo alguns relatos, ela possui o cabelo loiro e parece vestida toda de branco. Diversas pessoas relatam terem vista a noiva fantasma de Forquim, e uma dessas pessoas é um enfermeiro de uma cidade próxima, cujo nome infelizmente não foi identificado. Duvidando da história tão famosa em Mariana, ele parou no local onde ela costuma aparecer, e ficou debochando, e para o seu azar, a assombração apareceu. O homem desmaiou com um susto, sendo levado para o hospital de Mariana por outro motorista que passava por ali. Outro relato que é conhecido por todos de Mariana, é do cobrador de ônibus Wagner. Ele trabalhava uma noite, e então no meio da pista, uma mulher fez sinal. O motorista parou para a mulher entrar. Ela ficou a noite toda ali na frente conversando com o motorista. E como já era tarde, eu fui na frente cobrar a passagem dela, mas eu não achei ninguém. Eu falei com o motorista se alguém tinha descido enquanto os outros passageiros estavam entrando, e ele falou que não. Ele achou que ela tinha pulado a janela, então paramos o ônibus e voltamos. Mas não vimos nenhuma pessoa por aquela estrada. Diversas pessoas relatam terem visto a noiva fantasma de Furquim pedindo carona. E você? Pararia seu carro e daria carona para uma noiva no meio da noite? Deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.